Música E sempre eu defendi o meu querer de mil maneiras E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe alma gêmea Do teu amor eu sou uma dona Quando olhou pro passado eu não sei como te encontrei Será que você estava a mim esperando Deve ser que o universo não ajudou, confabulou Estava já designada a ser sua dona E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe alma gêmea Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Já é totalmente meu Somos como areia e mar Na qualidade de ser mar Dona desse amor Dona do seu amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe alma gêmea Do teu amor eu sou a dona